Música O rio é nosso sangue, a mata é nossa alma. Então é dali que nós vivemos, é dali que nós tomemos nossos ars, dali que nós respiramos nosso corpo. Então isso nós não queremos para nós, nem para todos aqueles que vivem lá. Do rio Xingu, porque o rio pertence a nós, um patrimônio sagrado. Música 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 Obrigado por assistir.